Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. De fato, todos nós, sem exceção, por mais incrível que pareça à primeira vista, somos, ligeiramente, um pouco mais alto todos os dias quando acordamos pela manhã. Entretanto, essa ínfima diferença em nossa altura ao longo do dia varia muito de pessoa para pessoa e pode equivaler a nada mais, nada menos do que até um centímetro. Na prática, com o decorrer de nossas atividades diárias, a própria força gravitacional, um pequeno processo de desidratação de nossas juntas e cartilagens, sobretudo a dos nossos joelhos e, essencialmente, a da nossa coluna vertebral, diminuem consideravelmente a nossa altura. Apesar disso, no entanto, quando vamos dormir, o nosso organismo tenta se reorganizar, retornando à sua constituição original. Assim sendo, quando acordemos, de modo geral, as nossas vértebras costumam estar mais alinhadas e devidamente posicionadas. Por outro lado, com o passar do tempo, acabamos perdendo muito líquido através de nossa transpiração e também da urina. E desse modo, os discos da nossa coluna vertebral vão, aos poucos, perdendo água e se desidratando. Justamente, esse processo de desidratação ocasiona em uma redução no tamanho desses discos, fazendo com que as vértebras se tornem cada vez mais próximas e, consequentemente, encurtando mais e mais as nossas costas. Outro motivo para essa variação de ar em nossa estatura seria ainda o nosso próprio peso corporal, que provoca uma espécie de tensão na musculatura, achatando a gelatina presente entre as nossas vértebras. Neste aspecto, quanto mais inadequada seja a postura, mais tensão recairá sobre os nossos músculos e, mais contraídos, ficarão os discos entre as vértebras. Em função disso, quando somos incapazes de mantermos a nossa coluna ereta por mais tempo, poderemos perder mais altura do que os demais e, até mesmo, irmos para a cama de noite com cerca de 2 centímetros a menos do que quando acordamos. Além disso, outro fator importante que pode contribuir muito para esse encolhimento é, igualmente, a tensão dos músculos ao redor da nossa coluna. Quando nos deitamos para dormir, eles ficam mais relaxados, permitindo que a nossa coluna permaneça mais bem acomodada. Geralmente, uma postura incorreta, além do estresse diário, tende a comprimir essa região, tornando-nos levemente mais baixos. E você, já imaginava que a nossa altura poderia oscilar tanto ao longo do dia? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo.